Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama, será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o Iscariotes, disse-lhe, Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda. a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o Defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo, e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode aplaudir a palavra do Senhor. Vamos nos assentando, e cantando o refrão desse salmo. Não há nós, ó Senhor, não há nós, ao vosso nome, porém seja a glória. Não há nós, ó Senhor, não há nós, ao vosso nome, porém seja a glória. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amados irmãos, povo de Deus, acabou o mês de abril, hein? Janeiro, fevereiro, março, abril. O ano de 2018, só faltam oito meses. Tudo muito rápido. E a rapidez dos tempos, exige de mim, Padre Bruno, e de você. Amanhã, primeiro de maio, já estamos a quinta semana do tempo pascal, daqui a alguns dias, estaremos celebrando Pentecostes. Já quero fazer o convite para você, que está aqui no santuário, e você que está em casa, vem para a Canção Nova, viver conosco, o acampamento de Pentecostes, que não vai ser mais um, em nossa vida. E o Padre Bruno, eu vou estar, nos momentos de pregação, e de celebração da missa. O tempo está rápido, e a rapidez do tempo, exige de nós, também, que aceleremos, o nosso processo de santidade. Porque a gente está num processo. Quem está num processo de santidade aqui, levante a mão e diga eu. Tem algum santo aqui no nosso meio? Mas quem está buscando a santidade aqui? Glória ao Senhor, todos nós. É por isso que nós estamos aqui, pedindo a intercessão, de José e de Maria, para que a nossa família, seja uma família, santa. Que a gente possa falar isso com alegria. Eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Mas para servir ao Senhor, é preciso viver a sua palavra. Porque também não adianta só dizer que serve ao Senhor. Porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos... Não sou eu, Padre Bruno, do que estou dizendo. Está na palavra de Deus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que colocar a palavra em... Prática. Eu lembro quando veio para mim essa passagem bíblica, e aí eu comecei a dizer, nos incoins do mundo afora, a gente precisa ser católico, apostólico, romano, mariano, carismático, renovado e praticante. Eita, é coisa, não é, Padre? Católico, apostólico, romano, claro. Mariano, muito necessário. Nós temos que ser mariano. Quanto mais eu sou de Maria, mais eu sou de... Ave Maria, cheia de... Qual é a graça de Deus que estava em Maria? Cheia de Jesus. Quanto mais eu sou de Maria, mais eu sou de... Então, católico, apostólico, romano, mariano. Carismático. Não é só por conta da renovação carismática, não é porque nós somos do movimento da renovação carismática, não. Mas carismáticos, trazendo cada vez mais os carismas em nós. Buscando cada vez mais, com a vida, os dons que Deus nos concede, para que possam produzir frutos. Então, nós precisamos ser carismáticos. Católico, apostólico, romano, mariano. Carismático. Renovado. Por que renovado? Porque todo dia é um dia novo. Ontem foi 29 de abril. Passou. Quem vive de passado é museu. O dia que temos é o agora. E confiamos a divina providência no Amã. Todo dia eu preciso de renovação. Eu não sei você, pode ser muito santo, mas eu preciso todo dia me renovar. Acordei hoje, falei, Senhor, me ajuda por hoje. Renova o hoje na minha vida. E é interessante que eu vivo isso. Quando a gente busca a renovação diária, a gente não se acostuma com as coisas. Porque a pior coisa do mundo é se acostumar. Imagina você que é casado, você que é casada. Imagina que todo dia você renove a aliança de amor com sua esposa, com seu marido. Porque imagina acordar todo dia com aquela mesma pessoa. Não é brincadeira? Não, tem que renovar todo dia. Renovar, renovar todo dia. Renovação diária. Católico, apostólico, romano, mariano, carismático. Renovado. Maravilhoso. Mas se não for praticante, caixão e vela preta. É preciso praticar. E para praticar eu tenho que viver o que o Evangelho ontem nos introduziu ao decorrer desta semana. A quinta semana o Senhor deixou para nós muito claro ontem No Evangelho de João quando diz Permanecei em mim E eu permanecerei em vós Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo Se não permanecer na videira Assim também Vós não podereis dar frutos Se não permanecer Diz em Mim Nós temos que estar no Senhor A videira verdadeira E nele produzir frutos E que os frutos se multipliquem Para permanecer no Senhor Para que esta multiplicação aconteça Eu preciso colocar em prática a sua palavra Viver a palavra Amados Quem acolheu os mandamentos e observa Esse ama o Senhor Não sou eu, Padre Bruno, que estou dizendo É a palavra de Deus É Jesus dizendo Quem acolheu os meus mandamentos e os observa Esse me ama Acolher Observar E colocar em prática É difícil, é? É uma decisão diária Por isso que nós cantávamos No início da celebração É uma música nova Você em breve vai receber Em breve você vai ter esse CD para as famílias Eu, Padre Bruno Rubens, Atânio, Márcio Todeschini Com o Ministério de Música Gravamos um CD oracional Para as famílias Maravilhoso E cantamos essa canção Quero ter São José como exemplo Nós temos os exemplos Dos homens e das mulheres Que viveram uma santidade Que foram acolhedores Proclamadores Que viveram os mandamentos da lei de Deus Que foram fiéis Que foram fiéis O sim de José O sim de Maria Que nós falamos aqui Sim eu quero Sim eu quero Nós precisamos todo dia Renovar esse querer E aí quando eu estou no Senhor Quando eu vivo Como essa videira Enraizada A vida vai buscando Cada vez mais Tem um sentido diferente E eu vou enfrentando As tribulações As dificuldades Os desafios Que fazem parte da vida Quando eu pegava A liturgia de hoje Logo cedinho Rezando por essa missa Essa frase O versículo 21 Que está no Evangelho de João No capítulo 14 Para mim foi o que mais Recou no meu coração Quem acolheu Os meus mandamentos E os observa Esse me ama E a pergunta foi Padre Bruno Você tem amado A mim verdadeiramente? Eu preciso muito mais Acolher E observar E é interessante Que não tem como Você Observar Se não estiver bem presente Ou seja O que o Senhor Está pedindo É que nós Nos envolvemos Cada vez mais É preciso nos envolver Com o Senhor Uma vida De observância Que está atento Ao seu falar Que está atento A sua direção E aí Quando a gente Vai observando A gente vai amando E o amor Vai se enraizando Em nós E nós vamos Tendo força Para suportar Todas as coisas Porque quem ama Verdadeiramente Suporta Todas as dores É verdade ou não é? Quem ama Desiste Sim ou não? Quem observa Passa a amar Diferente E ali vai se enraizando O que Deus está falando Para nós É que para nós Vivermos nesse mundo Nós precisamos Realmente Amar muito mais E observar muito mais Do Senhor Porque só assim Nós vamos Permanecer Firmes Mil cairão A nossa direita Dez mil cairão A nossa esquerda Mas eu não vou Desistir Porque eu sei O Deus Que é o Cifro Eu creio No Deus De promessas De milagres Eu sei Que os sofrimentos Presentes Não se compara A glória eterna Eu quero o céu Se eu estou Enraizado Se eu observo Se eu acolho Eu tenho a certeza Que o que está No versículo Vinte e cinco Diz bem isso E isso é o que Vos disse Enquanto estava Convosco Mas o defensor O Espírito Santo Que o Pai Enviará em meu nome Ele vos ensinará Tudo E vos recordará Tudo Ou seja Viver nessa plenitude Do amor Eu sei que eu não estou Sozinho Quando o Senhor Foi Ele disse Eu vou Mas eis que Vos enviarei O Espírito Santo O Espírito Santo Que agiu Nos apóstolos É o que age Em nós hoje Trinta de abril De dois mil e dezoito Então eu não posso Temer Porque o amor Me libertou O amor Enviou O Espírito Santo O ruá Que é o sopro Da vida Eu não estou Sozinho Você não está Sozinho Nós não estamos Sozinhos O amor Sela em nós O Espírito Santo Que nos impulsiona E o que cabe a nós É sermos fiéis O que cabe a nós É estarmos atentos Aos mandamentos Que o meu sim Seja sim Que o meu não Seja Não Hoje eu falava Para uma pessoa A pior coisa Na vida É quando uma pessoa Está em cima Do muro A pior coisa Da vida É você estar Porque Certas diplomacias Não nos levará Para o céu Nós temos que ter Claro Uma grande pedagogia Nós temos que saber Conduzir todas as coisas Mas eu não posso Ficar em cima Do muro Entre ser de Deus Ou ser do mundo Um pé lá E um pecar Dá pecado Um pé lá E um pecar Dá pecado É preciso decisão Posicionamento Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? Aonde é que nós Estamos ali cessados? Aonde é que nós Estamos permanecendo? Qual é o amor Verdadeiro Que nós estamos Buscando? O amor que o mundo Quer pregar Ou o amor Que vem da cruz O amor que se entende De que o sofrimento Não é Para ser rejeitado É para ser encarado É preciso fazermos Uma avaliação Pessoal Sem condenação Nenhuma Hoje Nessa semana Que estamos vivendo Na quinta semana Encerrando o mês Abrindo um outro mês Já já é metade Do ano De 2018 E o segundo semestre Vai ser muito rápido Porque já já vem Copa do Mundo Já depois Já vai ter eleição Esse ano vai voar E o que eu peço a Deus É que nós não Perquemos tempo Não podemos perder tempo Com o tempo que Deus Se inundado Esse tempo presente Nós precisamos Amados Correr atrás Correr atrás E querer Permanecer Querer estar ali cessado Querer estar enraizado Sabe por quê? No momento das tempestades No momento das tribulações Só vai permanecer em pé Aquele que estiver Enraizado no Senhor Blá, 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 blé, blé, blé Não adianta de nada O Padre Bruno Não gosta de pedir Para rezar Levantar as mãos Eu gosto de cantar Eu sou canção nova Eu faço isso Mas eu sei muito bem E eu aprendi E há 18 anos Eu não esqueço Eu sei o que é empolgação E eu sei o que é entusiasmo A minha vida Não é uma empolgação Quem acha Está enganado Eu vivo entusiasmado A palavra entusiasmado Significa Em, dentro, Deus Asma, sopro Você que está em casa Eu estudei teologia Viu? Você está pensando Que eu não estudei? Estudei Eu sei muito bem É o sopro de Deus De dentro para fora Que me impulsiona Eu preciso do entusiasmo Diário Sabe para quê? Para eu não parar Nas minhas limitações Para eu permanecer No Senhor Para eu estar Cada vez mais Alicessado Nesta videira E principalmente Para produzir frutos Porque diz a palavra Também Ontem nós escutamos Aquele que não Produzir frutos Será o quê? Será o quê? Será o quê? Você quer ser cortado? Então, pelo amor de Deus Se você É um limoeiro De limão Se você Dê laranja Produza frutos Você veio aqui Nós estamos aqui Para produzir frutos E que os vossos frutos Se Multipliquem Agora também Se prepare Para as pedradas Porque só joga Pedra em árvore Que dá Fruto Se a tua vida Eu falo muito isso Com muita tranquilidade Se a tua vida Está tudo muito maravilhoso E nenhuma pedrinha Tem sido lançada À sua frente Me perdoe Meu irmão Minha irmã Ponto de interrogação Na sua vida Você é um cristão Light Light Fraco Mas se pedradas Estão sendo lançadas Paralelepípedo É aquele bichão Bem grandão O meu ultimamente É só daquelas Se estão lançando Dê glória a Deus É sinal que você está Produzindo frutos E a palavra Está realmente No teu coração Você acolheu Os mandamentos Você observa Os mandamentos Porque você sabe Em quem você colocou A sua confiança A minha confiança Está no nome do Senhor Que fez o céu Não é nas coisas Não é no que eu tenho Mas o que eu posso ser Naquele que tudo pode fazer Eu nunca esqueço disso Eu tinha tudo E eu não tinha nada Lá no dia 1º de maio De 2000 Quando eu falei para vocês Eu fui para gravatar Para rezar para a minha eleição Bruno Coxa 2000 Juventude e responsabilidade Outubro era a minha eleição Eu fui Eu tinha slogan Tinha até as brunetes Que dançavam no escomício Fui para rezar Para a minha campanha E ali No meio de uma pregação Um profeta Conduzido pelo Espírito Santo Ungido Tomado de poder De unção Disse No nosso meio Um jovem Está sentindo Um grande chamado Uma mudança total Em sua vida Em nome de Jesus Fique em pé Eu senti Eu estava com 4 amigos Do lado Rosa Camila Ângela Raoni Alberto Inclusive vai sair um livro O Lutar Sempre Desistir Jamais Já está pronto Próximo mês Sai esse livro Falando Do meu testemunho E também Dessa vida espiritual Das batalhas Ali eu saí decidido Eu fui como candidato E saí Literalmente Assumindo a minha vocação Nunca tinha pensado Em ser nem coroinha Nem coroinha eu era Mas eu entrei político E saí Com desejo sacerdotal Seis meses depois Eu já estava na casa de missão Fiz o caminho Vocacional No ano de 2001 E no dia 5 de janeiro De 2002 Eu entrei na canção nova São os designos de Deus Ele Tudo pode Eu tinha tudo E eu não tinha nada Hoje eu vivo Hoje eu vivo na graça Do me lançar Quanto mais eu me lanço No nada O tudo acontece Porque o tudo é Deus E Ele tudo pode E Ele quer fazer Na minha e na sua vida Esteja alicerçado nele Permaneça nele E tudo mais E será dado Em a cresce Amém? Então faça a cara De felicidade Sorria Nada Nem ninguém vai tirar A tua paz Vamos renovar O nosso sim hoje E vamos pedir Essa graça Da perseverança Amém? Amém Quem quer A perseverança aqui Diga eu Quem quer Fica em pé Em nome de Jesus Olha Gostei? Tem uma que levantou Assim ó Isso mesmo Ordem de batalha Repita comigo assim Jesus eu quero Jesus eu quero Permanecer Permanecer Na tua palavra Na tua palavra Jesus eu quero Jesus eu quero Alicerçar Alicerçar A minha vida A minha vida No teu amor No teu amor Jesus eu quero Jesus eu quero Estar atento Estar atento Aos teus mandamentos Aos teus mandamentos Senhor eu quero Senhor eu quero Praticar Praticar Sempre mais Sempre mais Levante seus braços Em nome de Jesus E solta a sua voz Só reza no Espírito Santo Solta a tua voz Só isso Não precisamos cantar nada Só isso Essa oração É a nossa oração De entrega De desejo É a nossa entrega Dizendo ao Senhor Eu não vou Desistir Jesus Eu estarei Permanentemente Cada vez mais Alicerçado Nesta videira Verdadeira Que o Senhor Nos ajude A permanecer Queremos estar Cada vez mais Acolhendo A tua palavra Senhor E a colocando Em prática Ajuda-nos Senhor Pela ação Do teu Espírito Ajuda-nos Senhor A não olhar Para trás Pega seus braços Em direção A Sagrada Família Repita comigo José e Maria José e Maria Intercede por mim E pelos meus Eu quero José Com o teu sim Renovar o meu sim Eu quero Maria Eu quero Maria Com o teu sim Renovar o teu sim Renovar o teu sim Eu quero Eu quero Sagrada Família Sagrada Família Permanecer Permanecer Acolher Acolher E ser cada vez mais E ser cada vez mais Proclamador Proclamador Da boa notícia Da boa notícia Do Evangelho Do Evangelho Nós vamos fazer a nossa oração A Sagrada Família Rezando por todas As nossas intenções Jesus, Maria e José Em vós Contemplamos O esplendor Do verdadeiro amor Confiantes a vós Nos consagramos Faça seu pedido Entregue todo O teu coração Sagrada Família Consolado e curado Sagrada Família De Nazaré Fazer que todos Nos tornemos conscientes Do caráter sagrado Inviolável da família De sua beleza No projeto de Deus Jesus, Maria e José Ouvir-nos E acolher A nossa súplica Jesus, Maria e José A nossa família Vossa é Jesus, Maria e José A nossa família Vossa é Jesus, Maria e José A nossa família Vossa é Pode aplaudir A Sagrada Família Pode aplaudir A Sagrada Família Será que dá pra ser o refrão? Será que dá pra ser o refrão? Jesus, Maria e José Canta forte Jesus Jesus, Maria e José A nossa família Canta forte Jesus, Maria e José Jesus, Maria e José A nossa família Vossa é Quero ouvir você Jesus Jesus, Maria e José A nossa família Vossa é A nossa família Vossa é Pode ser mais forte Canção nova Jesus, Maria e José A nossa família, pode aplaudir a Sagrada Família, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.